Música 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 Tem que ver porque a arvinha tava de boa lá A arvinha tava quietinha ali pro Joaquinzão ali Aí o pessoal vai lá e poda ela, tinha precisão disso Prazer Entrei hein, deixa eu falar uma coisa E o que é que ele Então o batidão é calor, muito calor Música Vamos falar de coisa boa Tá pensando em comprar uma casa Num bairro que vai armar sua família Da qualidade de vida? Esse lugar já existe, Jardins Do Parque, pensa num pico da Hora e bem localizado e você pode Comprar ali na Franco Imóveis E sabe o que é mais armante mesmo? É que você ganha 5 mil De desconto e ainda ajuda Um projeto social daqui da Cidade, é um novo bairro daqui Pra você morar com uma imobiliária daqui Pra você que tá o bateano daqui Então o esqueminha fica tudo entre nós Jardins do Parque Rodeada de arvrinhas bem bonitinha A Praça Santa Terezinha Também conhecida como Santa Terezinha Estacionamento de carrinho de lanche Cartódromo de galo Pista de atletas gourmet A praça carrega uma linda E recheada história Cheia de bexigão e tubos de bebidas Exóticas com Dolly Só pra dar aquele charminho E também é ótimo Porque aí você vai curtir um espetinho Com som ao vivo sem apagar aquele coberto Vamos falar agora do doce de saque que tá lá no forno? Vem comigo Vem comigo Vem comigo